Olá gente tudo bem com vocês está começando mais o meu o seu o nosso canal sobre rosa do deserto e hoje gente eu está fazendo polinização dessas rosas do deserto da flor cores exóticas umas flor muito bonita eu vou retirar o pole dessa dobrada para mim está polinizando com essa simples aqui tá vendo e vou tirar o pole da simples para mim polinizar com essa dobrada para nós ver qual vai ser o resultado vou estar fazendo também a polinização dessa que ela é vermelha as bordas negra e o centro branco três cores eu vou retirar o pole dessa e vou estar polinizando essa outra aqui que ela é dobrada também aliás ela é 3 não é dobrada dobrada aqui ó linda flor gente vendo vou fazer a polinização essa com essa aqui e essa daqui olha só que flor que espetáculo de flor né gente com essa daqui para nós ver o que é que vai sair para nós ver o resultado olha gente olha que linda flor chega é um pouco ruim vou focar melhor aqui para vocês verem olha só olha clarear olha chega é ruim está mostrando mas enfim é esse cruzamento que eu vou fazer essas polinização que eu vou estar fazendo para no futuro é as vagens que saí aqui a semente que eu colhei desse cruzamento eu vou estar plantando e quando elas tiverem colocando flor vou estar aqui no canal compartilhando qual foi o resultado que saiu dessas flores exótica aqui gente espero que tenham gostado do vídeo é um vídeo pequenininho só para falar que eu vou fazer essas essa polinização entre essas rosas do deserto que a flor é muito linda essa daqui é deixa eu ver a identificação dela aqui gente aqui ó bp setecentos e oitenta e quatro bp setecentos e oitenta e quatro gente tá vendo pra mim é uma uma das flores de rosas do deserto mais bonita que tem gente muito linda essa flor espero que tenham gostado do vídeo se inscreve no canal que ainda for inscrito dá um joinha compartilha os vídeos e não esqueça de ativar o sininho para vocês ficarem atualizados quando chegar um vídeo novo gente aquele abraço fica todos com deus e aí 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 e aí